Oi, tudo bem? Eu sou o Tegon Júnior, quero ajudar você a dizer adeus a gastrite, azia e refluxo naturalmente e nesse vídeo eu vou falar pra você sobre o kefir de água e os seus benefícios. Não perca, pois além de ensinar como é o preparo do kefir, no final do vídeo eu ainda vou mostrar pra você como você pode receber o seu kefir de água em casa e gratuitamente. Tá vendo essa bebida espumante e deliciosa aqui? É uma bebida fermentada probiótica, que parece um refrigerante, mas ao contrário do refrigerante, que é prejudicial, essa daqui tem inúmeros benefícios pra sua saúde. E você sabe o que são probióticos? Bom, probióticos são micro-organismos vivos que são benéficos à saúde do seu hospedeiro. Eles promovem um equilíbrio em seu organismo. Nós possuímos probióticos principalmente em nosso intestino, mas também temos na mucosa da boca, nariz, garganta e esôfago. Nós temos mais bactérias do que células em nosso corpo. Uma pessoa normal tem cerca de 10 trilhões de bactérias. E o que é kefir? Bom, você deve estar vendo aqui na foto, o kefir são esses grãozinhos que estão no fundo desse recipiente. Esses grãos possuem vários micro-organismos que vivem em simbiose. O kefir feito em casa, esse kefir de água aqui, tem cerca de 10 a 15 tipos de probióticos diferentes. O kefir é formado principalmente por lactobacilos e leveduras. E possui também outros tipos de bactérias, como as bactérias asséticas. Diversos estudos científicos indicam que o kefir possui propriedades de proteger a mucosa do estômago. E além de tudo, ele auxilia na erradicação do Helicobacter pylori, que é a bactéria que já foi associada ao surgimento de gastrites e úlceras. Além disso, o uso do kefir apresenta outros benefícios. Ele reduz a inflamação, reduz o estresse, reduz a pressão arterial, melhora a digestão, estimula a produção de serotonina no cérebro, deixa a pele mais bonita e brilhante, elimina dores nas articulações, estabiliza o nível de açúcar no sangue, e além disso, o kefirã, que é um gel solúvel presente nos grãos de kefir, já demonstrou possuir propriedades antimicrobianas, cicatrizantes e também anticancerígenas. Tá bom? Você quer mais? Mas quem pode tomar o kefir? Bom, em princípio não há nenhuma restrição que qualquer pessoa pode tomar o kefir. Se você tiver um problema de saúde mais grave, você pode estar consultando um médico nutricionista para te orientar sobre como você pode estar utilizando o kefir. Teoro alcoólico. Bom, o kefir de água pode ter um leve teor alcoólico, dependendo principalmente do modo de preparo. O maior ou menor teor alcoólico vai estar ocorrendo de acordo com o tempo de fermentação. Na verdade, o tempo de fermentação, a temperatura, a quantidade de grãos e de açúcar presentes na mistura, tudo isso vai influenciar. Eu costumo utilizar, no meu preparo, duas colheres de sopa, uma ou duas colheres de sopa para cerca de 400 ml de suco. E eu deixo por cerca de 24 horas fermentando. Eu deixo às vezes na geladeira, algumas vezes eu deixo fora. Dessa forma, a minha bebida fica gaseificada e com sabor levemente doce. Quando eu deixo por mais tempo na geladeira, ou então, quando eu deixo pelo mesmo tempo, 24 horas, mas eu deixo fora da geladeira, o sabor já fica menos doce, já fica aquele sabor mais seco. E o teor alcoólico é um pouquinho mais forte. O teor alcoólico do kefir, preparado dessa maneira, é bem suave. Fica em torno de 0,2% a 2,5% de teor alcoólico. É bem tranquilo. Você pode estar utilizando o kefir sem problema. A não ser que você tenha algum problema hepático, alguma coisa mais grave que realmente não pode nenhum nível de álcool. Mas se esse não for o seu caso, não se preocupe que a quantidade de álcool no kefir é quase insignificante para o nosso organismo. Bom, kefir de leite e kefir de água. Existem dois tipos. Esse que eu estou mostrando aqui para vocês hoje é o kefir de água. Ele pode ser preparado com água com açúcar, ou também com suco de frutas, ou até mesmo água de coco. O kefir funciona como? Ele consome o açúcar das bebidas e produz probióticos, vitaminas, minerais e também com a fermentação a bebida acaba ficando gasosa. Ele é um excelente substituto para refrigerantes, sem todo aquele excesso de açúcar e com inúmeros benefícios. Mas quais são as diferenças entre o kefir de água e o kefir de leite? Enquanto o kefir de leite tem cerca de 35 a 50 tipos de bactérias e leveduras do bem, o kefir de água tem apenas de 10 a 15. Eu digo apenas comparando com o kefir de leite, porque em relação a qualquer probiótico que você comprar em farmácias, isso aqui ainda ganha de 10 a 0. Apesar do maior número de bactérias e leveduras presentes no kefir de leite, eu ainda recomendo o kefir de água em primeiro lugar para quem sofre de gastritis e refluxo. Por quê? Principalmente para aquelas pessoas que sofrem de intolerância à lactose. Apesar do que o kefir de leite ter um teor reduzido de lactose, ele ainda pode causar problemas se a pessoa sofre de intolerância à lactose. Na dúvida, você faz o teste. Você começa a utilizar o kefir de leite e se você sentir melhoras nos seus sintomas, após um tempo de uso e não perceber nenhum tipo de transtorno, aí você pode estar utilizando o kefir de leite sem problemas. Caso você tenha qualquer problema ou reação ao kefir de leite, sobra a opção do kefir de água. Eu, particularmente, eu utilizo os dois. Eu tomo, normalmente eu tomo à noite o kefir de leite, antes de dormir, e durante o dia eu tomo o meu kefir de água que já está preparado. Bom, preparo. Eu vou mostrar agora como que eu preparo o kefir de água em casa. Eu preparo de uma maneira diferente. Ao invés de utilizar ele com água e açúcar, que muitas pessoas eu vejo recomendando a preparar dessa forma, eu prefiro utilizar suco de fruta. Eu acho que a bebida fica mais rica e saborosa. Eu, normalmente, utilizo suco de maçã ou suco de uva. Vou estar mostrando para você nesse vídeo aqui. Eu vou mostrar para você agora como que eu preparo o kefir de água. Então, na verdade, esse pote aqui, ele já ficou já por mais de 24 horas na geladeira com o suco. Eu não sei se eu vou tentar aproximar aqui. Eu acho que a câmera não pega. Mas ele está saindo umas bolhas de gás. É bem simples. Aqui é o... A visão de dentro do recipiente. Eu simplesmente pego uma peneira de plástico e derramo aqui o recipiente. Então, sobraram aqui dentro alguns grãos do kefir. Dá para ver melhor aqui na peneira. Então, esses aqui são os grãos. Eles estão, assim, coloridos porque eu utilizei suco de uva. Então, eles pegaram uma coloração cor de uva. Aqui já até perderam um pouco da coloração de uva. Mas eles continuam escuros. E aqui... Está o copo com o kefir. Então, só é como... Ele é gaseificado. Utilizei aqui o suco de maçã. Cheio de... Propriedades probióticas aqui, essa bebida. Aí, aqui, o que eu faço com esses grãos? Eu vou utilizar novamente. Então, eu coloco de volta no pote. Eu costumo dar uma... Uma lavada com uma água... Filtrada aqui. Para limpar o pote. Depois disso aqui, eu tiro essa água com... Jogando aqui na peneira. Eu já tirei a água, tá? Então, como vocês podem ver, o... O pote aqui já está limpo. Após isso, o preparo é muito simples. Eu vou utilizar aqui o suco de maçã integral. Acrescento aqui... Aproximadamente... Quatrocentos... Quatrocentos ml de suco de maçã. Aqui eu tenho... Aproximadamente... Uma colher e meia de sopa de grão de kefir. Isso aqui eu vou tampar. E eu deixo na geladeira por mais 24 horas. Tem dias que eu acabo esquecendo. Deixo um pouquinho mais. Fica ali... Umas 30... Até mesmo dois. Fica até o outro dia 48 horas. Eu acabo tomando. Só quando... Se eu sinto que o sabor está muito forte. Quando está muito seco. Eu sinto também que... Às vezes o teor alcoólico. Percebo que ficou forte. Às vezes... Nesse caso eu descarto... O kefir. Mas em geral eu acabo aproveitando. Eu deixo normalmente 24 horas. Mas se fica um pouco a mais. Eu... Também tomo ele mesmo assim. Porque ele... Continua... Extremamente benéfico. Agora eu vou ensinar a você como você consegue receber o seu kefir de água gratuitamente em sua casa. Você tem duas maneiras. Uma é você procurar o grupo Kefir Brasil do Facebook. Nesse grupo você vai verificar que várias pessoas disponibilizam a estar enviando o kefir gratuitamente. O kefir tem uma tradição de que ele não deve ser vendido. Então quem recebe o kefir... Quando o kefir começa a crescer... Ele tem que doar isso para passar para frente e espalhar o uso e os benefícios do kefir. Então nessa comunidade você consegue encontrar pessoas aí dispostas a doar o kefir. Ou então... Você pode estar entrando em contato com a página do kefirbr.com. Eu vou estar mostrando o link aqui abaixo para você estar acessando. E vou colocar também na descrição desse vídeo para... Caso você queira entrar em contato com eles. Então basta clicar no link aqui. Você entra em contato lá na página. E solicita aí eles vão estar te informando como fazer o envio para você gratuitamente. Eles devem estar cobrando aí apenas as despesas de frete. Bom... Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Desejo a você muita saúde. Vamos experimentar aqui o kefir para brindar com você. Muito bom. Se você gostou desse vídeo... Clique aqui e dê um gostei aqui abaixo. Compartilhe essa informação com alguém que é importante para você. Eu espero que você siga o meu canal para estar recebendo mais dicas e vídeos como esse. Eu fico por aqui e adeusia. Adeusia.